Só raridade, cara! Black Sabbath, live at last! Bom, galera, antes de começar a falar desse LP, esse LP simples aí, um vinil dentro dessa capa bonita aí que a gente tá vendo, eu gostaria de reforçar ainda que eu tô buscando aquele tape raro da banda, um tape raríssimo da banda Black Sabbath, que é uma... que vocês podem conferir o detalhe no vídeo que eu já gravei sobre essa gravação. E, por favor, espalhem aí pra quem vocês conhecem aí, que é colecionador da banda, que é fã da banda, conhece as raridades, né? Não adianta ter todos os discos oficiais, não. Não é por aí. Tem que ser aqueles colecionadores hardcore mesmo, sabe? Aqueles colecionadores underground mesmo, que vão atrás dos lançamentos, assim, não oficiais, entendeu? Esses caras aí podem saber alguma coisa, podem até possuir esse tape aí, eu gostaria de uma gravação. Então eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês dar uma escutada no que que eu tô buscando. E quem souber de alguém que tem esse tape, por favor, entre em contato comigo, né? Pode deixar um comentário aí no vídeo, pode enviar uma mensagem, tem bastante gente enviando mensagem aí, pedindo pra discos raros aí de várias bandas. Em breve aí a gente vai estar postando muita coisa aí, né? Mas agora nós estamos nos vídeos da banda Black Sabbath, e esse é o Live At Last, que é na verdade um bootleg muito, muito famoso, né? Pessoal, quem gosta, não precisa ser fã da banda, não precisa ser fã da banda pra conhecer esse disco aí, né? E é um disco, é um dos bootlegs aí que a gente consegue encontrar, né? O que é melhor, a gente consegue encontrar por aí, né? Então quem tá começando uma coleção, tá começando a pegar o gosto pela coisa de colecionar discos não oficiais, tiragens limitadas para fã clube, né? Então esse aí, o Live At Last, é um disco muito acessível aí que se pode encontrar em sites, em lojas de discos raros, em vários locais do mundo, né? Inclusive com tiragens diferentes, tiragens russas, tiragens inglesas, então tem bastante variedade desse LP aí. E como tem muitos por aí, né? É diferente do último que eu mostrei pra vocês aí, o álbum duplo, aquele, o California Jam, de 1974. Esse aí, o preço, vocês vão conseguir um preço relativamente atraente, né? Porque tem bastante discos por aí. E nem por isso é um LP ruim, pelo contrário, eu acho esse LP um LP muito bom. Eu já conhecia ele há muitos anos, tá? Acho desde 87, 88 eu já escutei esse disco aí, eu já conhecia. Mas recentemente eu tenho escutado ele bastante, é que eu gosto de escutar bastante antes de gravar o vídeo, né? Pra eu lembrar bem, né? Então, uma coisa que me chamou a atenção desse LP é a qualidade dele. Ele tem uma qualidade muito boa, uma qualidade de gravação muito boa. Principalmente pra aquelas pessoas que são bem chatas aí, que se queixam, ficam reclamando de qualidade dos bootlegs. Esse aí é uma qualidade muito boa. Inclusive, se você tem um fone de ouvido bom, você coloca no fone de ouvido, tá? E você aumenta um pouco o volume, aí você vê que tem tipo um reverb, um eco, né? No vocal, na bateria, que realmente te remete pra dentro do show da banda, né? Tem uma acústica assim, sabe? Um pouquinho de eco assim, aquele tradicional assim. Então, cara, é muito bom esse disco aí, em termos de qualidade de som, por causa disso. Escutar num fone de ouvido, esses vão ter aí um... Vão ter aí uma vibe diferente aí, né? Outra coisa, a sequência de músicas desse LP, ela é muito boa também. A gente tem aí os top clássicos da banda, né? Começando aí com Tomorrow's Dream, Swift Live, Killing Yourself to Live, cara, sabe? Música bala, né? Esse aqui, se eu não me engano, é do Sábado, Bloody Sábado, né? Snowblind, Children of the Grave, Warpigs, Wicked World, e encerra em grande estilo com Paranoid. Agora, como vocês veem aí, tem essa sequência de músicas, assim. E eles começam ali na primeira até a terceira música, assim, é sem muito intervalo, né? As músicas são na sequência, assim. E outra coisa que me chamou a atenção nesse LP, além da qualidade da gravação, é o peso, né? É o peso, é o tempo do Black Sabbath pesado, né? Pesadão. Você vê aquele baixo, aquela guitarra, assim, com aquela distorção meio abafadona, assim, sabe? E pesadão, né, meu? Pô, essa época eu curto muito da banda, sabe? Muito mesmo. Até o seguinte, falar em peso, assim, é mais ou menos, dá pra comparar ali com o Live Evil, o duplo ao vivo oficial da banda, o Live Evil, que é com o Dio, no caso. Mas, em termos de peso, eu tô dizendo, né? Um instrumental pesadão, assim. É isso aí, meu. É isso aí que vocês vão ter aqui no Live at Last, naquele disco passado que eu mostrei, o duplo California Jam. E é uma época da banda que os caras estavam aí no topo, né, cara? Claro, sempre estão no topo, né, cara? Black Sabbath é Black Sabbath, né? A banda é espetacular, né? A maneira de dizer, eu digo que estava num pique muito, né, muito violento aí nessa época aí, né? Tocando muito pesadão mesmo, assim, saca? E é interessante que a maioria das bandas, assim, no ao vivo, eles tocavam mais rápido, assim, né? E o Black Sabbath nesse álbum aí não, nesse disco aí não. Eles tocam, mantêm, assim, até um pouco mais lento as músicas, assim, mas pesadão mesmo, sabe? Muito bom mesmo, viu? Onde vocês podem encontrar esse LP aqui, tá? Esse LP vocês encontram em vários sites, né? Podem pesquisar aí, com um precinho bem acessível, como eu falei, porque tem bastante aí pelo mundo, com várias tiragens. Então, tá na mão pra vocês aí, hein? Tá na mão pra vocês um disco aí, Live at List aí, com certeza. Quem garimpar um pouquinho aí, vai na lojinha aí da... Vai na lojinha do centro aí de discos raros aí, vai encontrar, hein? Ou fala com o proprietário aí pra encomendar um pra vocês aí, que vocês vão encontrar. Agora, aí, o que acontece? Você tem o Live at Last, tem o California Jam, que são, né? O California Jam já é bem mais raro, né? Mas se você escutar os dois, vocês vão ver que a pegada dos dois, assim, é muito parecida, sabe? É por isso que esses dois bootlegs aí são muito bons pra ter na sua coleção, né? A galera aí que coleciona a banda e tem os discos oficiais, eu acho que valeria muito a pena o esforço aí de ter esses dois LPs aí, porque só tem a valorizar a sua coleção, né, pô? Ficar comprando aí disco oficial com a tiragem alemã, com a tiragem inglesa, com a tiragem holandesa, com a tiragem, sei lá, do Japão, sabe? Vão comprar agora umas tiragens, uns discos aí não oficiais pra valorizar mesmo isso aí e conhecer, né, pô? Isso aqui vale muito mais que esses discos oficiais, né, em termos de coleção. E tem outra, né, vai valorizar cada vez mais, né? Isso aí, além de ter na sua coleção, é um investimento também, né? Aliás, é tema pros futuros vídeos aí, eu vou mostrar pra vocês aí os discos mais caros que existem atualmente aí pra colecionadores. Mais pra frente a gente vai mostrar um vídeo sobre isso aí pra vocês. Então, galera, mais um disco do Black Sabbath. Semana que vem a gente vai continuar com o Black Sabbath aqui. Quem tiver aí sugestão de bootlegs aí, que quiser ver a realidade de alguma banda, ou que conhece algum disco interessante do Black Sabbath que vale a pena postar aqui, pode comentar aí, pode mandar mensagem, certo? E a gente vai sempre atualizando aí com os melhores bootlegs, né? São capas aí, como vocês estão vendo, são capas difíceis, né, de vocês encontrar, né? Porque... Raridades, né? Tipo aquele California Gem ali, pô, hoje em dia tá muito complicado você conseguir ele, né? Se conseguir, vai pagar aí em reais aí, eu imagino 700 reais, 1000 reais aí pelo álbum. É isso aí então, galera. Semana que vem eu vou decidir ainda qual Black Sabbath eu vou postar. Eu tenho aí uns 2 ou 3 em vista aí que eu gostaria de colocar. Eu vou fazer uma triagem ainda, porque eu quero postar só os melhores mesmo, né? Pra dar as dicas pra vocês, pra vocês ficarem por dentro aí do que existe de melhor dos discos raros. A gente veio de uma semana aí meia tumultuada, né? Semana passada a gente postou aquele caso dos Correios e tal, né? Eu descobri vários outros casos aí, o pessoal mandou mensagem, né? O pessoal mandou mensagem pra mim com vários casos aí de problemas dos Correios aí. Felizmente a coisa tá se resolvendo de uma forma positiva, né? Então, naquele vídeo dos Correios também, vocês podem ficar de olho ali, né? Que a gente vai ficar atualizando eles com mais casos ali, que se eu fiquei sabendo de mais algum problema e tal, fiquem de olho ali, né? De qualquer forma é aquilo, né, pessoal? Comprar pela internet agora pra receber no Brasil tá complicado, né? As minhas compras aí eu tô deixando tudo no exterior agora, não tô mais trazendo, né? Inclusive eu tava pensando em trazer algumas coisas pro Brasil, dividir um pouco a coleção e ter alguma coisa quando eu estiver lá, né? Mas realmente não dá porque não tô levando muita fé, né? É aquela insegurança que a gente fica. Certo, galera? Fãs do Black Sabbath, por favor, vem, assistam aí o vídeo daquele tape que eu tô buscando. Quem souber de alguma coisa aí, alguma novidade, pode mandar e-mail, pode comentar, fica à vontade. Esse canal é um canal nosso, né? É um canal pra colecionador de discos, né? Se você tem alguma raridade aí, se você tem um disco raro que quer compartilhar com a gente, aí fica à vontade, né? A gente pode marcar um hangout aí, transmitir ao vivo pro pessoal, né? Isso é bem interessante isso aí, pô. Então tá, galera. Semana que vem tem mais Black Sabbath. Fiquem de olho aqui nesse canal, que aqui vocês sabem, né? Aqui vocês vão ver só raridade, cara. Só raridade. Não tem capinha normal, não. Não tem capa aí que vocês vão encontrar em qualquer loja, não. Aqui tem que garimpar pra encontrar as raridades, hein? Um abraço, galera. Até semana que vem. E aí Vamos lá.